Esse, sem maldade, pra quem não conhece, é o Anderson Sávio, o bigode grosso, então pega a fila Bate um rádio nos cachorros, aqueles que sempre tá com toro Traz o whisky para Antáneas e o Red Bull pra ficar mais gostoso, então vem E é tudo nosso, grifado, cifrão até nos ossos A loura chamou minha atenção, já vira ambição O tipo do meu foco manda ela subir pra minha VIP E o lugar dela é de princesa Não pensa duas vezes, vem logo que o Red tá na mesa Então vai, é só você escolher, o que tu vai querer beber Temos dinheiro pra bancar, com certeza temos dinheiro pra forcar Então vai, não se acalhe a mulher, é o Zau que tá patrocinando Dinheiro vai, dinheiro vem, se um dia ela esborre pra quem fica economizando Então vem, mas é o que faz, nem feita chorar E as bandida vai colar, só pra o Zau patrocinar Se o Zau patrocina, seja o Zau oriçanga Porque ninguém entende nada Nós chamamos cachorra, salta cachorrada Caçadores de emoção Nós não vivemos sem forgar Nós não somos mágicos não Mas nós sabemos de se fazer do gamar Se usa o patrocina, deixa as bandida oriçanga Porque ninguém entende nada Nós chamamos em pedaço, salta cachorrada Caçadores de emoção Nós não vivemos sem forgar Nós não somos mágicos não Mas nós sabemos de se fazer do gamar Aê, 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 aê Quem quer funk de verdade, vem com nós Quem quer funk produções, ô calhaço Bate um rádio nos cachorros Aqueles que sempre tá com o toro Traz o whisky, barantanes e o Red Bull Pra ficar mais gostoso, então vem Que é tudo nosso, grifado, cifrão, até nos ossos A loura chamou minha atenção Já vira ambição, motivo do meu foco Manda ela subir para a VIP Que o lugar dela é de princesa Não pensa duas vezes Vem logo que o Red tá na mesa Então vai, é só você escolher O que tu vai querer beber Temos dinheiro pra bancar Com certeza temos dinheiro pra forcar Então vai, não se acalha a mulher É usar o que tá patrocinando Dinheiro vai, dinheiro vem Se um dia ela esborre, pra que ficar economizando Então vem Nós aos que faz, nós nem feita chorar E as bandida vai colar Só pra usar o patrocinar Se usar o patrocina Deixa as bandida a oriçada Porque ninguém entende nada Nós chamamos cachorra, salta a cachorrada Caçadores de emoção Nós não vivemos sem forgar Nós não somos mágicos não Mas nós sabemos onde ser fazendo gamar Se usar o patrocina Deixa as bandida a oriçada Porque ninguém entende nada Nós chamamos em toda a salta a cachorrada Caçadores de emoção Nós não vivemos sem forgar Nós não somos mágicos não Mas nós sabemos onde ser fazendo gamar Aê, 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 aê Legenda Adriana Zanotto